Todos os nossos pensamentos criam o nosso futuro. Cada pensamento seu está criando o seu futuro. Não importa quais foram os pensamentos com que você acordou em todas as manhãs, antes dessa manhã de hoje. O que importa são os pensamentos que você pode escolher agora, neste exato momento. Eu quero ajudar você a se livrar de todo o medo e ansiedade, de toda a raiva e ressentimento, de todo e qualquer sentimento de culpa. Vamos dissolver a tristeza e o ciúme. Mande embora todos esses sentimentos. Não são esses os pensamentos que nós vamos usar para criar este novo dia. Este é um novo dia e um novo começo. Sinta o ar entrando e saindo do seu corpo. O ar entra nos seus pulmões e depois vai para o coração, onde se mistura com o sangue. E este sangue leva o oxigênio para todo o seu corpo, através das veias e artérias. O sangue leva o oxigênio até os menores vasos do seu corpo, banhando e alimentando cada célula. Você não precisa pensar para que isso aconteça. Existe dentro do seu corpo uma inteligência que toma conta de tudo para você. Ela faz seu corpo respirar, faz seu coração bater, digere a sua comida. Essa inteligência faz você ser capaz de ver, de andar, de segurar as coisas, de se comunicar com os outros, de amar. Há muitas coisas na nossa vida em que nunca pensamos que nos parecem naturais. Raramente nós paramos para tomar consciência e agradecer os milagres que acontecem cada dia em nossa vida. Raramente agradecemos pelo milagre que é o nosso corpo. Quase sempre nós só pensamos no que não temos. O nosso futuro fica abençoado quando agradecemos o que temos agora. A gratidão abre caminho para que o bem entre em nós e cresça sempre mais. A gratidão abre caminho para que o bem entre em nós e cresça sempre mais. Vamos agradecer ao ar que respiramos, que é tão precioso e que nos parece tão natural. Quando esperamos, nunca pensamos de onde virá o ar para a nossa próxima inspiração. Mas esse poder extraordinário que nos criou nos deu o ar suficiente para respirarmos enquanto vivermos. Vamos agradecer pelo vento que limpa o céu, pela beleza do luar. Quando comer, abençoe o alimento com amor e agradeça por ele estar dando sua vida para nutrir você. Pense no milagre que é andar. Que maravilha é poder levantar-se e chegar a outro lugar andando. Vamos agradecer a nossos pés por nos levarem para tantas partes do mundo. Tente pensar agora em todas as pessoas com quem você se relaciona. Abençoe essas pessoas com amor e sinta gratidão por elas existirem. Elas podem lhe ensinar muito. Eu sei que em sua vida existem coisas pelas quais você sente uma gratidão especial. Deixe agora sua mente percorrer os momentos de sua vida com tranquilidade e amor. o passado o presente agradecendo pelos lugares e pelas pessoas que estiveram ou estão em sua vida. Abençoe 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 É tão bom sentir gratidão Ela prepara e abre o caminho O caminho para que o que é bom entre cada vez mais em nossa vida. Abençoe 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 existe uma presença e um poder dentro de nós que nos orienta e nos guia, tornando nosso caminho fácil e suave. Nós só precisamos tomar consciência desse poder e deixar que ele trabalhe para nós. Nós só precisamos tomar consciência desse poder e deixar que ele trabalhe para nós. Quase sempre, quando acordamos de manhã, pulamos da cama e começamos a querer abrir nosso caminho mantendo o controle sobre tudo. Mas não é assim que esse poder trabalha. Manter o controle sobre a vida seria igual a tentar controlar as batidas do coração, a respiração, a digestão dos alimentos, enfim, controlar as funções incontroláveis do nosso organismo. Se você tentar fazer isso, vai perturbar o ritmo natural dos processos do seu corpo. A melhor coisa que podemos fazer pelo nosso corpo é alimentá-lo saudavelmente, praticar exercícios que nos dêem prazer e deixar que a inteligência que existe em nosso corpo tome conta do resto. A melhor coisa que podemos fazer por nossa vida é ter pensamentos positivos e amorosos, perdoar os outros, ter carinho por nós mesmos E deixar agir a inteligência do universo, criando tudo aquilo que possa servir para o nosso maior bem-estar e completa alegria. Dessa forma, tudo acontece suavemente. O poder que nos criou, nos deu o poder de criar nossas vidas, o poder de escolher nossos pensamentos. Essas escolhas constroem o nosso futuro, constroem o nosso futuro, constroem o nosso futuro, constroem o nosso futuro. Se escolhemos a raiva, a agressão e o ressentimento, vamos criar apenas mais raiva, agressão e ressentimento. Se queremos amor, precisamos ter pensamentos amorosos. Se queremos alegria, precisamos pensar em alegria. Se queremos sentir paz e calma, precisamos ter pensamentos pacíficos. Se queremos prosperidade, precisamos abrir nossa mente para ela. Se queremos prosperidade, precisamos abrir nossa mente para ela. Se queremos prosperidade, precisamos abrir nossa mente para ela. Repita comigo mentalmente. Eu sou um canal aberto para que o poder divino e a criatividade do universo fluam e se expressem através de mim. Eu sou um canal aberto para que o poder divino e a criatividade do universo fluam e se expressem através de mim. Eu sou um canal aberto para que o poder divino e a criatividade do universo fluam e se expressem através de mim. Tudo o que eu preciso saber me é revelado e tudo de que eu preciso chega até mim. E tudo de que eu preciso chega até mim. E tudo de que eu preciso chega até mim. Deus me guia e torna meu caminho fácil e suave. Eu tenho uma proteção divina. Deus me guia e torna meu caminho fácil e suave. Eu tenho uma proteção divina. Deus me guia e torna meu caminho fácil e suave. Por isso, vamos parar um momento antes de começar as atividades do dia para dissolver esses sentimentos dentro de nós. Eu quero sinceramente perdoar todos os que necessitam de perdão. Eu quero me perdoar e me aceitar como sou. Eu quero me perdoar e me aceitar como sou. Eu me preparo para esse dia com amor, paz e alegria, esperando que lhe traga felicidade em todos os setores da minha vida. Mande amor para todos os lugares onde você pretende ir hoje. Mande amor na sua frente para o seu local de trabalho. Para o prédio, para as pessoas com quem você trabalha, para os móveis e equipamentos, para tudo o que você usa. Diga comigo que este é um dia cheio de amor, criatividade, saúde, harmonia e prosperidade para você. Diga que você acolhe as mudanças e as aventuras que virão. Se algumas pessoas que você vai encontrar hoje lhe causam irritação, abençoe-as agora com amor. Abençoe-as com amor e o amor que mandar para elas voltará para você multiplicado e vai lhe fazer um enorme bem. Tudo que damos volta para nós. Durante todo esse dia, repita muitas e muitas vezes. Eu gosto de mim. Eu gosto de mim. Diga agora em voz alta comigo. Eu gosto de mim. Eu gosto de mim. Eu mereço receber amor. Eu quero mudar. Eu quero aprender uma nova maneira de experimentar e expressar a vida. Eu quero me aceitar exatamente como eu sou. Eu quero me aceitar exatamente como eu sou. Eu quero me aceitar exatamente como eu sou. Eu gosto de mim. Eu gosto de mim. Deixe este dia ser cheio de amor para você. Deixe este dia ser cheio de paz, cheio de calma. Deixe este dia trazer novas descobertas, novas compreensões. Deixe este dia trazer prosperidade. 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 Este dia, este dia prosperidade. Este é o melhor dia. Este é o seu dia. Este vai ser um bom dia. Este é um novo dia. Este é um dos melhores dias que você já viveu. É um novo começo. Vá em frente e usufrua de tudo o que vier para você. Agora, respire algumas vezes tranquilamente, profundamente. Vá em frente, serenamente, com esperança e confiança. A vida está à sua espera. Você está em completa segurança. Tudo está bem. Receba o meu amor. O que é o meu amor? Seja feliz. O que é o meu amor? O que é o meu amor? Amém. 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 Amém.